Negão da Penha, DJ Ruivo é o fenômeno Passava várias noites esperando esse momento Te quero cada vez mais Minha obsessão é você, já sabe que eu te desejo Tu sabe como é que faz E quando estou contigo mexe com meu sentimento Tô sempre querendo mais Minha pedra preciosa, joia, rara, amuleto Tu tira a minha paz Mil carícias, trocada na cama Fazendo amor, dizendo que me ama Meu e minha primeira dama no quarto do motel Brindando nossa lua de mel E já que não foi sonho, deixa acontecer Foi tão bom, acorda com você Foi tão bom, acorda com você Foi tão bom Foi tão bom acordar com você Não foi sonho, não deixa acontecer Quero navegar com você Quero navegar no mar Nena, quero te namorar a noite toda Rolando na cama A gente se ama, não se cansa Não se cansa, não se cansa Vou molhar da chama, do amor se acendeu É o resumo do tesão, só você e eu É o resumo do prazer, eu e você Eu gosto da pele molhada, sua dá pedido muito mais Esse momento é muito louco Mina, te amo demais Passava várias noites esperando esse momento Te quero, te quero cada vez mais Minha obsessão é você Já sabe que eu te desejo Tu sabe como é que faz Foi tão bom, acorda com você Não foi sonho, não deixa acontecer Quero navegar no mar De prazer só com você Só com você E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau